Fala galera, beleza? Fabrício mais uma vez na área aí pra trazer pra vocês a terceira parte da nossa saga retrô do Super Mario World. Vamos lá então, o que interessa, vamos botar pra rodar aqui, já tô na décima quarta fase. Então vamos continuar de onde a gente parou aí na segunda parte. Ah, tinha parado no castelo aqui. Vamos entrar aqui então no cano e vamos fazer essa fase aqui já, ó. A Duned Secret 2, vamos lá. Agora começa a ficar mais complicadinho galera, porque eu já morri aqui, tá vendo? Ah meu Jesus, porque aqui no começo eu lembrava bastante coisa, agora eu não sei se eu vou lembrar pra cá. E aqui escorrega também, é uma desgraça, mano. Vamos lá, vamos pegar a moedinha aqui. Pular aqui. Estrelinha. Parabéns, parabéns, vamos bater palma. Vamos lá, tô vendo que a gente não vai sair daqui hoje. Vamos direto aqui, vai. Pegou, subiu. Escorrega galera, aqui o bagulho é de gelo, mano. Ah, tá de brinquedo. Não, aí, beleza. Bora. Segunda. Terceira aqui. Ih, sobe, 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 sobe. Desce, desce. Ai, não vai dar tempo. Nossa, tá foda, mano. Puta que pariu, velho. Duas vidas. Nossa senhora, quase foi. Ah, não acredito, mano. Puta que pariu, mano. Não acordei bem hoje, velho. Tá foda. Nossa, passar já tá ótimo, já. Vamos, vamos. Dura que isso aqui escorrega demais, mano. Esse gelinho aqui. Calma lá. Não entra. Vamos, vamos, vamos devagar aqui. Aí, vaza, vai, 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 vai. Aí, beleza. Vamos, Mario. Vamos, gorducho. Galera, aqui eu não lembro se tem passagem, mano. Beleza. Aqui não tinha porcaria nenhuma. Nossa, vamos esperar aqui, vai. Aí. Nossa, mano. Nossa, mano. Isso aqui acho que é pós-natal, velho. Porque não é possível. Não cheguei nem no checkpoint, velho. Ah, falar mais nada. Não consigo pegar nem a estrela aqui, mano. Vambora. Não vou nem entrar naquele cano, mano. Você quer ver eu morrer aqui, velho? Opa, opa, opa. Uma vidinha. Aí. Beleza. Acho que aqui só abre pro outro cano mesmo, galera. Não tem passagem nenhuma aqui que eu lembro. Eu sei que tem uma passagem pro mundo das estrelas aqui, mas eu não tô lembrando onde que é. Mas não é aqui não. Aqui vai sair no cano do lado ali, ó. Só que vamos voltar aqui e fazer as outras fases antes. Castelo. Essa aqui. Vamos fazer ela normal, que acho que vai abrir pro lado de lá. Esses peixes, mano. Nossa. A fase da água é um saco. Cara, eu não curto nem ferrando. Nossa, quase. Vamos na cautela. Vamos na miudinha. Não vou entrar no cano. Vou passar direto. Puta que pariu. Sai, sai, sai. Ó, deu certinho. Beleza, vamos lá. Agora ficou um pouco mais fácil com a florzinha aqui de fogo. Apertar aqui já, vai. Vamos lá, vamos lá. Galera, vou ver se eu consigo postar ainda hoje. Porque aqui em casa tá com um pepino na internet, mano. Não sei o que tá acontecendo. Todo dia, três dias seguidos já. Os três dias que eu tô em casa de manhã, a internet não tá funcionando, cara. Ela tá voltando só na parte da tarde, mano. Mas eu vou ver se eu consigo editar aí. Eu duro que a gente às vezes precisa de algum arquivo, mano, da internet. E aí não dá certo. Aí, quarentinha. Beleza. Mano, eu não tô lembrando onde é a estrela, cara, dessa parte aqui. Que parece que cada mundo, ele tem uma estrela. Ele abre pra aquelas fases secretas da estrela, mano. Ah, é aqui, galera. Eu tenho quase certeza que é aqui no Duned Secret House. Aqui acho que tem duas passagens, mano. Uma é aquela que a gente abriu com aquela portinha azul. Se não me engano, tem outra. Vou tentar lembrar aqui. Vamos ver. Nossa, quase morri ali, cara. Vamos lá, pisa. Põe na frente aqui. Agora pula. Eu sei que é nessa parte aqui, ó. Você entra aqui. Vou pegar mais uma de estoque aí. Baixa. Ó, essa foi a que a gente pegou, né? Então, vamos ver. Se não me engano, tem uma ali no meio. Acho que é ali mesmo, naquele monte de quadrado. Calma lá. Vamos lá. Vamos bater aqui. Acho que é nesse... Aí, ó. Acho que é aqui. É, aqui, ó. É, já é um chefe aqui, já. Sabia que tinha alguma... Nossa, do nada veio na cabeça, mano. Acabei lembrando. Não! Pega, 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 pega. Beleza! Belezeira! Essa aqui. Mas agora vai pegando os cubos aqui, capaz de morrer. Beleza, galera. Aqui que vai abrir para as estrelas. Eu vou deixar essa fase da estrela para fazer por último. Depois que a gente terminar o jogo, para a gente não perder o rumo aqui da... Aqui, ó. Abriu aqui embaixo. Vamos salvar. Agora, gente, aqui já está tudo feitinho. Beleza! Então, vamos passar esse aqui normal, que já vamos partir para o segundo chefe. Vamos lá. Então, aqui a gente vai passar normal agora. Aqui também tem um esqueminha esquisitinho de porta. Acho que é. Bem para cá. Bem que tem a setinha ali com as estrelas, né, mano? Isso aqui... Vamos passar rápido aqui. Eu vou ficar pegando essas... Ué, voltou para o mesmo lugar, mano? Aqui. Estou falando que aqui tem uns esquemas esquisitos, mano. Aí, ó. Ah, tem que entrar uma segunda vez ali, meu. Agora sim. Vai, 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 vai. Aí, 25. Não vai dar para pegar ainda o bônus. Mas, beleza. Já vamos passar mais uma. Rumo ao terceiro, ao segundo castelo aí. Beleza. Abrimos aí. Vamos salvar. Vamos lá, vamos lá. Peninha. Aqui também acho que não tem passagem. Aqui é de boa. Aqui é só abrir normal para ir para o castelo. Eu acho, né? Que nesse jogo tem passagem para caramba, galera. Então... Então, todo... Olha lá, tá vendo? Todo... Todo lugarzinho sempre tem alguma coisa, mano. Mas aqui eu acho que não tem. Hum, me ferrei. Ah, mano. Não, vamos por baixo mesmo, velho. Tem muito buraco aqui e a gente não sabe onde vai cair. Então, vamos por baixo mesmo para não ter complicação. Pô, eu estou sem nada, mano. Beleza, vamos pegar uma peninha aqui que já... Já ajuda, já. Vamos lá. Sai daí, tartaruga. Vamos lá. Daqui a pouco, já chega o checkpoint. Bateu aqui. Já altera o curso, tá vendo? Aí bateu aqui de novo. Beleza, checkpoint. Vamos esperar esses... Bicho esquisito aí. Agora aqui. Peninha. Vamos por cima aqui. De novo. De novo. Aqui. Aqui entra, certeza. Aê. Vamos lá. Pra variar. Eu vou acertar uma. Começou bem. Nossa senhora, bicho. É, um pelo menos eu acerto, né, mano? O resto... Ah lá. Sempre um. Aê, parabéns. Ô, bicho, orelha, velho. Nossa senhora, mano. Dá pra achar o bico mesmo, velho. Que burro, mano. Aê. Agora sim o bônus. Ai, vamos lá. Vamos ganhar umas vidinhas aí. Estrelinha. Vamos ver se vai dar certo. É, não deu muito, não. Ah, beleza. Vai, duas vidas. Melhor que nada. Então vamos pro castelo finalizar a terceira parte aí. Pra gente não se alongar demais. Ah, não. Ainda falta uma pra chegar no castelo. Sai, rapaz. Cheguei antes. Vamos lá. Aqui não entra. Opa. Tá espertão, rapaz, ali. Isso. Nossa, tá embaçado hoje, mano. Pelo amor de Deus, viu. Vamos ver onde vai dar esse cano aqui. Só me trollando. Só me troll... Nossa, bicho. Ah, mano. Caramba, cara. Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Esse cara é chato. Aí, beleza. Por onde, por onde, por onde? Caramba, cara. Vai ter que descer aqui, mesmo. Ah, mãe. Nossa senhora, quase morri, mano. Ai, caceta, velho. Puta que pariu, mano. Tá difícil, gente. Não consigo pegar nenhum cogumelo, mãe. Vai lá, checkpoint. Beleza. Ah, o Yoshi. Pelo menos ajuda, já. Belezeira. Vamos lá. Melhor coisa, né. Hoje não tá muito bom. Vamos pegar a estrela, que é a melhor coisa que a gente faz. Nossa, essa foi ninja. Ah, rapaz. Beleza. Vamos pro segundo castelo aí, pra finalizar, salvar e... E postar a terceira parte aí. Vamos lá. E o Yoshi, você fica pra fora, que aqui você não pode entrar. Beleza, subiu. Pega, 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 pega. Opa. Beleza, vamos lá. Passou aqui, aqui. Nossa. Aqui. Agora é só subir. Será que dá? Dá. Dá sim. Se você pular, dá, né. Se você não conseguir pular, ele vai cair mesmo. Vamos esperar, né. Vamos esperar, que fazer as coisas com pressa é só pra dar cagada mesmo. Beleza. Assim não tem erro, né. Ai, meu pai. E daí, inferno. Ah, mano. Não acredito que eu joguei o bagulho lá embaixo, velho. Puta merda, viu? Puta merda, viu? Morrer pelo tempo. Ah, aliás, vai pro lado. Tá, e agora? É pra lá. Não é pra cá, mano. Não é pra cá, mano. Ah, não. Aqui dá também. Quase, velho. Quase. Sai, sai daí. Tamanho da cabeça das tartarugas, mano. Tamanho da cabeça das tartarugas, mano. Tamanho da cabeça das tartarugas, mano. Nossa, velho. Não acaba mais. Aqui é da hora fazer isso. Hum, na merda feita. Ai, acabou. Beleza, vamos pegar a pena. Já era. Vamos lá. Sai, 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 sai. Já foi facinho. Agora ele vai cair por onde você passar e já era. Beleza. Vai ficar um pouquinho mais rápido. Mas nada que atrapalhe. Caceta, meu. Puta, que cara chato, velho. Aê. Beleza, galera. Bom, vou salvar aí já. Pra gente encerrar por aqui. Mas antes eu queria deixar um salve aí pra uma galerinha que se inscreveu no canal aí. E que tá acompanhando aí o canal, os vídeos que eu tô postando. Mandar um abraço pro Brian Barros. Ele não tem YouTube, mas ele tem uma página game no Face. Aí eu vou tá deixando na descrição pra vocês acessarem e curtirem ela. O Gabriel Angeles aí também. Ele tá como parceiro aí no meu canal. Só vocês clicar aí pra dar uma olhadinha no canal dele. E também o outro carinha que entrou aí nesse Natal aí como parceiro foi o Maurício Godoy. O canal dele é o Let's Go Play Maurício. Também tá aí na box aí ao lado. Beleza, galera? Então um abraço pra todos eles aí que estão acompanhando aí. Que estão curtindo a série aí do Mário. E os outros vídeos aí que eu tô postando. Então vamos só salvar aqui. E também deixar um abraço pra todo mundo aí que vai assistir ou que tá inscrito. Beleza? Salvei aqui. Então um abração a todos aí. Até o próximo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho